Você sabe por que São Carlos é uma das melhores cidades para se viver do Brasil? Porque aqui nós temos um dos mais completos programas de segurança alimentar do país. A merenda servida é de qualidade, do jeitinho que as nossas crianças gostam. Né, Giovana? É, eu adoro. Aqui eu como de tudo. O cardápio é elaborado por nutricionistas e adequado para cada nível escolar. Mais de 100 locais atendidos, creches, entidades, escolas municipais e estaduais. É mais saúde para crescer e disposição para aprender. Prefeitura de São Carlos. Prefeitura de São Carlos.